O som e a luz É um material, escola secundária em espanhol Juan Modrino Martinez, janeiro de 2008 O que é a luz? O que é a luz? A luz é uma forma de energia que emite alguns corpos, chamado fontes luminosas É radiação eletromagnética, como resultado de alguma transformação energética Percebemos a luz com o síndrome da vista Nós percebemos, do vermelho ao violeta, a faixa das sete cores que corresponde à luz branca Ou as sete cores do arco-íris Se tu usar aquele disco de Newton, aí as sete cores ficam em branco Porque o branco reúne todas elas O preto é a ausência de cor e o branco é todas elas E na verdade o que tu vê é o que é refletido Aquele comprimento de onda Comprimento azul, comprimento verde, laranja, amarelo, vermelho É o que tu vê É, tem aí três tipos de cone Então são aquelas três básicas, são as mesmas da televisão E o resto é tudo combinado Vermelho, azul e verde, se não me engano Vermelho, azul e amarelo Vermelho, azul e amarelo Aí combinando elas temos os outros É, laranja, verde e roxo O infravermelho é abaixo do vermelho O ultravioleta além do violeta Fontes naturais, o Sol Lembrando que o Sol é uma estrela de terceira grandeza Tem sóis bem maiores e tem sóis menores Formado por gases, então hidrogênio e hélio Quentes que se transformam Sendo essas a luz que se desprende Aí elas atravessam o vácuo, o espaço Até chegar aos planetas Então a gente vê os planetas e a Lua Pela radiação solar Porque os planetas não tem luz própria Só as estrelas A Lua também não tem luz própria Outras fontes luminosas O vagalume Seres das profundezas oceanos Luce Lucinaga O órgão produz mudanças químicas que emitem luz A quimiluminescência E utiliza para aparecer Então vagalume e outros Seres das profundezas oceânicas Das fossas Dos abismos Peixes abissais Peixe fantasma Tem uns beijos bem esquisitos As fontes luminosas Depois tem as artificiais Ali mostra uma das Da época do Edison Foi o primeiro que conseguiu fazer Daquele estilo E hoje tem vários outros estilos De neon e outros materiais As bombilas artificiais Tem filamento de volfrânio Recebe energia elétrica Oferece resistência E se põe incandescentes São incandescentes essas aí Hoje já não é mais usado Mas até um tempo atrás era usado Volfrânio funde a 3.422 graus Celsius Foi inventado por Thomas Aueres Depois de 600 tentativas Por isso que dizia Que era muito suor E 99% de suor E Osrã era o sobrenome Dos inventores? Osrã ou é Osmio Com alguma outra coisa? A marca geralmente é Osrã As chamas Então a lareira Fósforo Acender uma vela Ao se aluminar Se produz uma combustão Nela se transforma A parte da energia Que o contato com o oxigênio Produz a combustão Carburante E carburente Combustível O fogo é um dos símbolos mais antigos Se falar na questão da mitologia Propagação da luz A luz se propaga em todas as direções Se não trespassa alguns corpos Então tem corpos que são opacos E produz sombra Se propaga em linha reta Teoricamente Porque no espaço O espaço é curvo Cada uma dessas linhas retas Se produz a luz Se chama raio de luz 300 mil km por segundo Então é Velocidade da luz E o som é 18 metros por segundo Então quando fala Um ano luz É velocidade da luz Durante um ano A 300 mil km por segundo É uma das medidas Depois tem parsec Tem outras medidas Para o espaço federal Em linha reta Em todas as direções A lanterna Ela é dirigida O laser é mais dirigido ainda É o foco dirigido A tradução de laser É amplificação da luz Por emissão estimulada Light amplification Estimulated Na medicina é usada E várias outras Para cortar Para coagular Para problemas de catarata Para descolamento de retina E para cirurgia de astigmatismo Miopia Miopia Ceratocone e outros Rafael Saviato João Vitor Fernandes Salete Rosa Alcir Caetano Boa noite a todos Então a luz branca A luz solar A luz elétrica A luz de neon Então tem vários tipos E o laser Que é o mais concentrado Fecha de luz A sombra Então tem as brincadeiras Que a gente faz Quando criança A projeção da luz Ali o Harry Potter Tipos de corpos Segundo comportamento Ante a luz Corpos transparentes Deixa passar os raios de luz Por isso podemos ver Com nitidez O que é atrás deles Tipos de corpos Segundo comportamento Ante a luz Corpos translúcidos Então ali Tipo o raio-x Por exemplo Deixa passar só alguns Dos raios da luz Que nos chegam Por isso Não vemos com nitidez O que há de trás Então é visto mais sombras E os contornos Uma coisa interessante Sobre luz É que a luz Ela está Intimamente ligada A tese da invisibilidade A teoria da invisibilidade Por isso que aparece ali O Harry Potter Isso Teoricamente A gente sabe Como tornar algo invisível Tem-se o conceito Para isso Para tornar algo invisível Só que A teoria é uma coisa A prática é outra Então Teoricamente Como é que a gente Poderia transformar Uma pessoa em invisível Criar algum equipamento Alguma coisa Que desvie A luz De determinado ponto Então o que acontece Ao desviar a luz A forma da pessoa Que estaria em determinado ponto Ela se torna transparente Porque eu vou estar desviando A luz dela Por isso que a noite Todos os gatos são pardos Como se diz Sim Porque aí tu não consegue ver cor Para ver cor tem que ter Cones Não apenas bastones Exatamente Então Em tese A invisibilidade Será possível Quando Se criar uma tecnologia Que seja Desenvolvida o suficiente Para desviar a luz De determinado ponto Houve um experimento Filadélfia Claro que nem todo mundo aceita Mas eles teriam desaparecido Um navio inteiro Através do eletromagnetismo Tecnologia do Tesla É provável Que lá no Oriente Lá no Oriente Alguma região Do Japão lá É provável Que já estejam Mais avançados Nesses estudos Porque eu lembro Que há muito tempo Atrás Eu era mais novo Ainda E já se falava nisso Eles criaram Uma espécie de placa Que quando era colocado Sobre o corpo Da pessoa Desviava A luz dali Daí A pessoa sumia Então Em tese Já existe Há muito tempo Uma pesquisa Agora Se já chegaram Nisso Ou não Ainda não Veio ao público Provavelmente Algo que vai O livro Operação Cavalo de Troia São nove livros Do JJ Benítez Se eles já conseguiram Criar essa tecnologia Vai levar um tempo Até ela vir ao público Porque é muito fácil Para um criminoso Roubar alguma coisa Para poder ficar invisível Roubar as coisas Ninguém me acha Então É uma tecnologia Que ela vai ser revolucionária Quando ela se tornar Mais comum Só que ela vai ter Que ter cuidado Redobrado com ela Porque ela vai São os desafios Da bioética É Em tese Ela facilitaria Muito furtos Ou crimes Porque a pessoa Ela pode fazer O que bem entender E ficar invisível Depois Em tese Então Mas é bem interessante Tem inclusive Um livro Do Michel Kaku Inclusive Me emprestou Certa vez Que ele fala Sobre a Teoria Da Física Do impossível Ou a física Do futuro A do impossível Aquela que fala Sobre teletransporte Essas coisas O livro É bem interessante Até recomendo Porque ele Apresenta Ele apresenta Teorias científicas Que poderiam justificar Por exemplo O teletransporte Algumas já existem O teletransporte Então é bem interessante É um livro Que ele Porque é aquele mesmo lance Teoricamente A gente sabe Como fazer muita coisa Em tese O problema É fazer com que isso aconteça Então Falando em tecnologia Do passado Esses livros Do Shahru E entre outros Tem muitas coisas Que eles escrevem Há 15 mil anos Atrás 20 mil anos Atrás Mas isso Foi redescoberto Atualmente Já usava no passado Uma coisa interessante Que ela surgiu Da ficção E que ela já existe Comprovadamente Já existe Que é Levitação Através Do Magnetismo Existe isso Claro que Tem uma região Dos Emirados Árabes Unidos Se não me engano Tem uma cidade Já tem o trem Maglev É uma cidade Lá onde os carros Eles não andam Eles flutuam Por que? Porque é feito Com base de semicondutor No Japão Já tem o Então devido a força De repulsão Entre os átomos Da estrada E do carro Ele se mantém Flutuando Onde é que isso Já era visto? Essa teoria Ela já era explorada No X-Men X-Men lá dos anos 60 Os livros de ficção Da década de 50 Exato Só que o mais famoso Creio que seja O Magneto Dos X-Men Um exemplo disso Que ele controla O magnetismo E controla O carro do Jetson Eles já fizeram também O problema é Tu fazer isso Em escala industrial Exatamente E sem causar Um caos lá em cima também Exatamente Tem que ter uma tecnologia Parecida com a dos aviões Para não haver Batida Exatamente Daí entra A questão Quem tem interesse nisso Dá uma pesquisada Sobre semicondutores E eles falam muito Sobre o magnetismo E essa possibilidade É o trem rápido O trem bala do Japão Já tem essa tecnologia Exatamente É bem interessante E essa questão da bioética É interessante Que um dos temas Dá para conversar Em outra ocasião É recentes experiências Na China Com supostas Hibridizações De humanos Com animais Então é uma coisa Então é uma coisa muito complicada Eles estão fazendo coisa Parece a ilha do Dr. Morô Misturando genes De canídeo De felino Com genes humanos A Fátima Bernardo Fátima Bernardo Ela dando boa noite Olá Dr. Rosi Limas Olá Dr. Rosi Limas Ah, Rosi Limas Isso Paulinho Bortolato Paulinho Bortolato Fátima Bernardo Fátima Bernardo Boa noite Boa noite Interesse na questão Do magnetismo Nós vamos conversar Sobre isso Em futuras ondas É O conceito mais interessante Para explicar Esse lance De magnetismo Repulsão É os semicondutores Que exemplifica O lance De Tecnologia De antigravitação Levitação Essas coisas Também Eles já estão desafiando Até a lei de Newton Da gravidade Que existe a lei Antigravidade Então translúcidos São as sombras Os contornos O raio-x Seria um exemplo Os primeiros raio-x Eram mais ou menos Com a figura ali mesmo Mostrava o corpo inteiro Hoje é direcionado Mas no início Corpos opacos Aí que não deixa passar luz Não deixa passar luz E por isso Produzem sombras Não podemos ver O que há detrás deles Só sombra projetada Absorção da luz Tem dois tipos Reflexão e refração Absorção Faculdade tem alguns sólidos Para captar Ou recorrer Dentro de si Parte da energia Ou das moléculas Do outro corpo Absorção Da luz Consiste em um corpo Que cai Com parte da energia Da luz Que lhe chega Quanto mais escuro Um corpo Maior absorção Aí seria a cor preta Seria o exemplo O cinza absorve um pouco menos As cores mais escuras Enquanto o branco Refletiria As raízes de luz Que é o que está mostrando ali João Mateus Amanda Maria Piva Almeida O que ali Menezes João Mateus Amanda Menezes É um casal Maria Piva Tiago Medeiros Então ali Então ali são Ângulos de 45 graus E é bem 45-45 Formando um Ângulo reto De 90 Somando os dois Então os raízes de luz Chegam ao corpo E rebotam E são refletidos Melhor reflexão É uma das explicações Para efeito estufa Reflete E não consegue passar A camada do ozônio Tinha coisa escrita Embaixo Os espelhos Depois desse aí Planos Produzem imagem Quase exata Do objeto Que se põe em diante Claro que o direito Vai aparecer como esquerdo O esquerdo Vai aparecer como direito Mas é a imagem Praticamente exata Quando a gente Estuda física A gente faz até Os cálculos E os desenhos Aí tem os côncavos Convexos Isso aí vai ter bastante Na parte de óptica Côncavos Espelhos curvos Com a superfície Para o interior Em forma de concha Em forma de curva A imagem se vê maior Retrovisores Cotearo Não lembro Ah tá Colher Tipo colher Convexos Aí é para fora Espelhos curvos Com a superfície Polimentar Até o exterior Da curva A imagem Se vê menor Então é o do retrovisor Ali Convexo O óculos Tem a lente Convexa A côncava E a biconvexa A refração Dá a impressão Que a colher Tá torta Seu garfo O garfo tá torto Porque não é Não é 45 A mudança de direção Se experimenta Os raios de luz Ao passar de um meio Transparente A outro meio Transparente De distinto No caso ali Água Sensação de dobrar Seu objeto Ao colocar Na água E a luz Também Ela é Desviada O laser Também vai ter Esse desvio Reflexão Refração Ali é Refração Parece que o lápis Tá torto Como se tivesse quebrado Reflexão Ou refração Ali seria Reflexão 45 45 Formando 90 graus Não Ali eu acho que é 20 ou 30 graus Não Chega a formar Ángulo reto É reflexão Ali O ângulo é o mesmo Ali Da imagem Entre a parede E o Não chega a 45 graus É Deve ser Uns 20 graus Não mais É Ali seria Reflexão Então lá Pirâmide Reflexão Ali O que eu falei O branco É convertido Na Sobre ação Do prisma Nas sete cores Do arco-íris Tu chegou até o prisma Não Ou vocês tem lá No laboratório Aí do vermelho Ao violeta Abaixo vermelho Infravermelho Acima do violeta Outra violeta E a reflexão Ali no lago Clássico Tem bastante lá Na Noruega Tem bastante Os fjords O de cima O de cima Lá é a refração O prisma de Newton Então as lentes de óculos Lentes de colocar no olho Lentes de contato E também os telescópios Microscópios Lunetas Uma lente É um corpo transparente Ou geral de vidro Ou plástico Com Duas Faces curvas A luz Se frata No seu interior De maneira que Eu mirarmos através delas Vemos as imagens deformadas Então a côncava Vai aumentar E a convexa Vai diminuir A imagem Convergente São mais grossas Pelo centro Que nas bordas Amplia as imagens E divergente São mais grossas Nas bordas Que no centro Reduzindo as imagens A cor A cor branca Se decompõe Nas sete cores Do arco-íris O que passa Os raios de luz Quando atravessa Uma gota d'água É o mesmo efeito Do prisma lá De um corpo transparente Ao transparente Se refratando A luz branca Se pode decompor Ali é sete Não é seis Se corresponde Com o que se observa No arco-íris Ao dizer A luz branca É a mescla de raios De luz De diferentes energias Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil e violeta São sete Não são sete Seis É da turma Aquela As sete cores Do vermelho É o violeta Por isso que é um arco Porque é refração Então ultravioleta Além do violeta Violeta Azul Verde Amarelo Laranja Roxo Ali está errado Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil E violeta Entre o azul E o violeta Tem o anil Não sei porque Eles esqueceram O infravermelho Infrarorro E ultravioleta É um azul celeste Mas são sete De qualquer forma Sim, sim Elas são identificadas Do arco-íris São sete Só que creio Que aqui A intenção É só Mostrar A principal faixa Do comprimento De onda Dessas cores Então o anil Ele é uma variedade De azul Então ele É o azul Ele não está nomeado Aqui Mas ele se inclui Ali nessa Entre o azul E o violeta Porque tem todos Tem vários tipos De azul Tem azul fraco Azul celeste Azul celúrio Na verdade Entre cada um Vai ter várias Ali Entre o Ah tá Porque rolo É vermelho Está certo Entre o vermelho Laranja Vai ter variações Entre o laranja Amarelo Outras variações Verde também Verde esmeralda Verde turquesa Tem vários tipos Verde oceano Verde alga Alga cenofici Alga Vários tipos também Os objetos Absorvem parte dos raios Compõem luz branca E refletem outros Até chegar a nossos olhos Um objeto de cor amarelo Então na verdade Ele está refletindo o amarelo Absorve todos os raios De luz que recebe Exceto A da luz amarela Que são Não é o contrário Ele reflete os outros Aí fica o amarelo Que é o que você enxerga São refletidos E chegam até nossos olhos Na retina Umas células especiais Que são os cones Converte os raios de luz Em impulsos nervosos Você envia o cérebro Através do nervo óptico Este Os interpreta E os produz Lá na parte posterior No lobo oceptal E produz a sensação de cor Vamos Vemos os objetos Da cor que refletem Por isso que Entre aquela questão Da cor complementar Ele absorve Num comprimento de onda Ele reflete Num outro comprimento de onda Então por exemplo O que a gente está vendo No laranja É porque ele está absorvendo No comprimento do azul Mas ele reflete No comprimento do laranja É um exemplo Inclusive foi uma questão De prova Mas ali está diferente Ali está dizendo Que exceto a luz amarela Deixa eu ver Sim mas Ela Ah tá Amarelo reflete Sim E as outras são absorvidas Exatamente Porque senão O objeto amarelo Não seria amarelo Tem aquela polêmica Absorve todos os raios de luz Se chegam Menos os de cor amarela Que são refletidos E chegam até nossos olhos Onde são captados Pela retina Lá no fundo do olho Dentro do olho Convertidos em impulsos nervosos Pelo nervo óptico Enviados ao cérebro Passando pelo meio Indo até lá O córtex Ocipital lá atrás E os interpretas Produzem a sensação de cor Sendo que o gato Esse passarinho Também enxerga o colorido A maioria das espécies Enxerga o preto e branco Os objetos brancos Refletem todos os raios Por isso que aquela questão Do vermelho Do touro Não tem nada a ver Porque lá é um mito Não absorve energia Por isso a roupa branca É mais fresca Então no verão O branco é o melhor de usar Porque reflete E se tu usar o preto Aí vai sentir calor Vai absorver tudo Por isso que o preto É usado mais à noite Tem exceção Seria lá no deserto Que eles usam o preto Mas aí é pra Pra manter o calor do corpo Não lembro agora Os objetos negros Absorvem toda a luz E não refletem nenhum raio Eles absorvem energia Por isso a roupa negra Acaba escantando mais É, eu acho que seria Pra escantar Manter o corpo Como é Eles usam mais o branco Se você olhar os árbitros Ali refletiria o vermelho E por isso tu vê o vermelho O tomate Tomate, morango A maçã Se bem que tem a verde também Ele está refletindo os raios Correspondente ao vermelho Tem aquele teste que é interessante Que mostra o escrito E a cor é diferente Mas tu tem que ler Tu tem que ler o que está escrito Ah é, verdade Aí a letra L Tá, mas aí é o laranja da laranja Não é porque reflete O comprimento laranja Ele reflete laranja Mas ele está absorvendo No comprimento do azul Ah tá O paralelo O complementar A própria laranja Já tem a cor da laranja A própria fruta Tem o nome da cor É isso aí Não, semana que vem é feriado Daqui a 15 dias Nos encontramos de novo Boa noite a todos